A Grupa, em um mesmo lugar, gravadoras, empresas de tecnologia, editoras, instrumentos musicais, promotores de eventos, empresas de suprimentos para a igreja, tem confecções, acessórios e todo tipo de empreendimento que contribui para a melhoria do mercado cristão e da própria igreja evangélica, permitindo que prestadoras de serviços, ministérios, formadores de opinião, lojistas, livreiros, imprensa, empresários, lideranças, músicos, membros de igrejas e o público em geral convivam em um mesmo espaço, respeitando o perfil de cada expositor e visitante em formato inovador, num pavilhão que é considerado de melhor acesso e melhor infraestrutura do país. Então nós estamos aqui, como você pode ver, hoje é o primeiro dia de feira, são três dias, é quinta, sexta e sábado aqui na Expo Center Norte, vários estandes contemplando isso tudo que eu falei para vocês, aqui está aberto de meio dia às 10 da noite, então você que está na tua casa pode vir nos visitar e é claro que eu quero mostrar para você em especial o estande da Rede Brasil de Televisão, eu estarei com você os três dias, o senador Magno Malta também, nós estaremos fazendo essa transmissão ao vivo com entradinhas durante a programação toda da nossa Rede Brasil. Olha como o nosso estúdio ficou lindo, gente, super bacana, nós estamos com mais de 50 profissionais nesse estande de 150 metros quadrados, como eu disse para vocês, levando transmissão ao vivo durante os três dias, nós teremos cantores gospel se apresentando, hoje nós já tivemos aqui o presidente Temer e o prefeito de São Paulo, João Dória. Lembrando a você que a Rede Brasil hoje está em 26 capitais, mais de 500 cidades, tudo com alta tecnologia, ó, o tanto de câmera que tem aqui, uma equipe, como eu disse a você, de mais de 50 profissionais, até câmera robótica nós temos aqui. Olha ali, ó, servindo um cafezinho, recebendo algumas pessoas queridas que vieram aqui nos visitar, ó, as pessoas trabalhando para fazer ao vivo para você que está em casa, nossa equipe técnica, olha aí os monitores, a rapaziada, tudo bem rapaziada? Salve, salve! Nosso diretor João, olha aí, todo mundo aqui posicionado, olha o estúdio ali dentro como ficou bonito, tem uma foto do nosso presidente Marcos Tolentino, a Rede Brasil de Televisão é uma empresa alicerçada em princípios, ética, responsabilidade e comprometimento com seus colaboradores, clientes, parceiros e telespectadores, traduzindo em uma empresa consolidada, capaz de levar entretenimento de qualidade até a sua casa. Essas são as palavras do nosso presidente Marcos Tolentino, está aqui com a sua foto, ó, as recepcionistas estão sendo preparadas, porque como eu disse para vocês, a feira acabou de abrir, nós vamos ter muitas entrevistas aqui, olha, todo mundo posicionado, o nosso estúdio acabando de ser montado, finalizando para que a gente possa realmente levar até você que está em casa, você do Brasil todo que nos sintoniza pela Rede Brasil de Televisão, pela TV, pela internet, para que você acompanhe esses três dias de feira, essa que é uma das mais importantes feiras do nosso país, voltada ao segmento gospel, né, ao segmento cristão, e aí a gente encontra um pouco de tudo aqui, como eu disse a vocês, o mercado se reúne através da música, dos instrumentos, da literatura, dos seus livros, dos seus CDs, a Panta com o stand montado ali também, que é claro, a nossa parceira aqui da Rede Brasil, que eu quero que daqui a pouquinho vocês conheçam, e muitos convidados especiais, hoje nós vamos ter o pastor Cláudio Duarte, que leva a sua palavra cristã através do humor, enfim, um cara espetacular, que nós vamos ter o prazer de conhecer daqui a pouquinho, quem mais? Ah, o Michael Sullivan também, que é um grande compositor, né, compositor de uma música da Xuxa de muito sucesso, e hoje muito envolvido também nesse segmento evangélico. Enfim, cantores, Aline Barros daqui a pouco se apresenta aqui também, muita gente bacana, e nós aqui nesse espaço, esperando vocês para muitas entrevistas. Então daqui a pouquinho a gente volta com o nosso link ao vivo para mostrar mais algumas coisas para você que está em casa, combinado? Até já! Rede Brasil de televisão, uma TV ligada em você!